Se tava bom, tava simplesmente o máximo! E aí? Se eu te disser que eu fiquei nervosa, você acredita? Não, claro que não, isso tava tão natural, tão à vontade. Sabe o que que é? É que... Tava ameaçada no meu curso de teatro, sabe como é que é? E se essa coisa não rolar, no final do mês eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas. É, vida de artista, né? Não é moleza, não. Tudo bem que não tem rotina, mas também não tem contra-cheque no final do mês, mesmo que seja uma merreca. Ué, cê sabe, quando tem filho, então... É muito pior. Naquelas épocas brabonas mesmo, quando eu tava assim na estrela, sabe que chegou uma hora que eu cheguei a pensar em mudar de profissão? Como diz a Tainá, tem uma profissão normal. Que isso? Que suicídio! Imagina, um desperdício, um talento como esses. Tolêa, eu tava pensando numa coisa. O que você acha de fazer umas produções de festa comigo? Ah! Nossa! Nossa! Contanto que não seja o 7 de setembro, eu tô topando qualquer parada, porque se não rolar o meu teatro, eu vou ter que me virar mesmo. Ah, então eu vou ter que arranjar outra sócia. Porque depois dessa performance, eu tenho certeza que vai ser a lotação esgotada no curso. Sold out! É? Que otimismo! Não! Não é otimismo, não! É realidade! Você mandou todas! Foi maravilhosa! Olha, a partir de hoje, eu virei sua ídola! E olha, não vai dar pra assistir o curso, mas eu vou dar sempre um jeito de ficar piruando. Não! Eu vou adorar! Olha aqui, eu vou ver a Tainá. E eu achei que ela não tá muito bem. Não achei a Tainá legal, não. Vou acertar. Não acho. Será que a cachumba do Léo desceu? Posso ser sincera, Tulia? Seja. Olha, eu acho que a Tainá não tá gostando muito dessa ideia de você dar aula de teatro aqui na academia, não. É, tá chato. Ih, mas não se grila, não. Isso é coisa de adolescente. Sabe como é que é, né? E a Tainá tá vendo você convivendo tão bem com os amigos dela. Acaba rolando uma competiçãozinha. É naturalíssimo. Sabe, você pode ter razão. Eu tenho que processar? É por aí. Tainá, rapidinho. Eu tô precisando falar com você. Ah, não dá pra ser depois? A aula de anotação já vai começar, Luiz. Mas é que é sobre o curso da Tulia. É a última coisa que eu quero ouvir agora. Tô com a cabeça cheia de tanto ouvir falar da minha mãe nesse maldito curso. Mas você vai ter que ouvir mais cedo ou mais tarde, Tainá. Pra depois você não dizer que eu não avisei. Ah, tá bom, Luiz. Eu vou falar o que você quer. Olha, Tainá, eu... Eu pensei muito e... Eu acho que vou dar uma força. Como é que é? É, eu... Acho que vou me inscrever no curso. E a Marina também. E... Eu acho que o Dado vai mudar de ideia também. Vai se... O que é isso? Eu compor contra mim? Contra você não, Tainá. A favor da Tulia. Ela é uma pessoa legal, Tainá. Eu acho que ela não merece isso que você tá fazendo com ela. É pro bem dela, Luiz. É assim que os pais autoritários se justificam sempre, Tainá. E ela só precisa agora de fechar uma turma que só precisam de três alunos. Só três alunos? É, Tainá. Eu vou fazer de tudo que eu puder ajudar pra dar uma força. Eu nunca mais olho pra sua cara se você der uma força pra minha mãe. Tainá, Luiz me contou o que aconteceu. Ah não, Bela. Eu tô cansada de ficar ouvindo lição de moral de todo mundo. Me deixa em paz. Eu não vim aqui te dar lição de moral. Eu vim aqui porque eu sou tua amiga. Opa, Bela. É que eu ando meio tensa e muito nervosa também. Parece que ninguém me entende, Luiz. Será que você não tem que parar e pensar um pouco? Será que tá todo mundo errado e só você que tá certa? Porque todo mundo só pensa na Tulia e eu. Vocês eram minhas amigas. Nós somos suas amigas. E é por isso que eu tô aqui conversando com você. Tenta entender, Tainá, que a tua mãe é uma pessoa diferente. Vocês nem parecem que são... Você pode falar, Bela. Nem parece que nós somos mãe e filhos, não é mesmo? É que são personalidades completamente diferentes. Só que isso é ótimo. A tua mãe nunca quis que você fosse uma cópia dela. Ela sempre te deu liberdade de escolha. É. E eu escolhi. E hoje a gente vive batendo de frente. Vive batendo de frente porque que é? Se alguma de vocês ceder um pouquinho, vocês vão aproveitar muito com esse convívio. Que convívio, Bela? Ela tá sempre ausente. Tá bom. Então por que você não aproveita esse curso de teatro pra conviver mais com a tua mãe? Já pensou se você descobre que ela é o máximo? Tchau. 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 Tchau.